E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar daquele quadro, vamos voltar àquele quadro que muita gente gosta, que vez por outro que a gente faz e que a gente relaciona a literatura, fantasia, HQs, enfim, livros com o RPG, que é o nosso quadro de dicas de leitura. Nesse dicas de leitura de hoje, vamos aproveitar que, acho que nesses próximos, vamos fazer alguns nesses próximos dias, nesses próximos meses, que a gente vai falar de alguns livros de obras que vão chegar aí em séries. Não necessariamente sempre vamos falar dessas obras, mas vamos falar de algumas coisas que são relacionadas e que podem servir de uma boa inspiração para a sua mesa de RPG. Nesse caso, a gente vai falar disso aqui, Cavaleiro dos Sete Reinos, Histórias do Mundo de Gelo e Fogo, que é uma coletânea de contos que se passa no mundo de Game of Thrones, que terá uma nova série, já teve uma série no passado, terá uma nova série que é Casa do Dragão, que é baseada numa obra chamada Fogo e Sangue, que em breve a gente vai trazer aqui para fazer a resenha também. Mas vamos falar aqui deste livro primeiro, mas antes, se você achou interessante, achar interessante esse vídeo, for de utilidade para você, considera dar aquele joinha. Se você não é assinante com o canal, assina o canal, porque a gente tem vídeos todos os sábados, lives, no sexta-feira da noite, sábados à noite, a gente joga Baldur's Gate, na sexta-feira da noite, e no sábado à noite, Neverwinter Nights, e a gente tem sempre vídeos falando de RPGs com resenhas, dicas, tutoriais e um monte de outras coisas. E também, aproveita e nos siga nas redes sociais que estão aqui do lado, ou passando aqui embaixo, enfim, em algum canto aqui na tela. Só lembrando que nós já fizemos alguns vídeos de dicas de leitura de material de Game of Thrones, vai ficar aparecendo nos cards quando a gente citar esse material. E também temos materiais, como este livro e outros materiais que você pode adquirir na Amazon, comprando os links que estão na descrição do vídeo, nos ajuda bastante, beleza? Bom, dados todos os recados, vamos lá. O Cavaleiro dos Sete Reinos, Histórias do Mundo de Gelo e Fogo, esta minha edição aqui é a da Aleia, mas ele está sendo publicado agora pela Suma, né? A capa muito bonita, inclusive, a da Suma. Mas o que é que se trata esse livro, né? Basicamente, ele é uma coleção de três contos escritos pelo Jorge R. 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 Martin, o mesmo autor da saga Guerra dos Tronos, Game of Thrones, Fogo e Sangue, que vai ter a série, Caso do Dragão, enfim, vários livros desse universo. E este livro aqui, ele é muito interessante porque ele pega um período um período diferente do mundo de Westeros e ele tem uma forma de escrita, uma forma que ele aborda os personagens, apresenta a história, conta a história de maneira muito diferente dos demais livros. Por exemplo, o Guerra dos Tronos, Aquele período, né? Já depois da Rei Brilhão do Robert Barafion, os Targaryen caíram e a escrita é por pontos de vista, um ponto de vista de um personagem. Então, a maior parte dos capítulos são feitos dessa maneira, são estruturados dessa maneira. O personagem está vendo e contando a história para você. E que, muitas vezes, a forma que ele vê a informação é diferente da forma que outro personagem viu ou veria. E isso aparece muito no livro e é muito interessante, porque nem tudo é confiável, né? Para assim dizer. Já, por exemplo, o Fogo e Sangue, ele é uma abordagem mais histórica. É um narrador, tipo um historiador, contando os episódios históricos, falando sobre figuras históricas desse universo. Um livro que seria mais ou menos acadêmico, né? É a mesma visão que nós temos, por exemplo, no Mundo de Gelo e Fogo, que nós já falamos sobre esse livro no card que está aqui. Mas aqui é uma abordagem bem mais comum, né? que acaba sendo mais próximo ao leitor. O Guerra dos Tronos, querendo ou não, ele é um livro bem mais denso, com as descrições mais pormenorizadas, com muitos personagens, com muitos acontecimentos, que já tem uma carga de história portais muito pesada, que dá uma densidade, dá realmente um peso à história. O Fogo e Sangue também tem essa carga e tudo, só que ela se torna uma coisa mais histórica, com um peso mais histórico, como se a gente estivesse lendo um livro acadêmico contando a história de um reinado, sei lá, a história do Brasil Imperial, por exemplo. Esse aqui, ele é estruturado em contos. Nesse livro temos três contos, em que ele é narrado em terceira pessoa, o narrador onisciente, no caso, com foco em dois personagens, basicamente. No Dunk, que é um cavaleiro, um cavaleiro não rico, um cavaleiro pobre, na realidade, que é aqueles cavaleiros andarírios, que eles saem servindo de senhor a senhor nas terras, vagando. É o cavaleiro andante, dentro do universo do Mundo de Gelo e Fogo. E o Egg, que acaba sendo seu escudeiro, que ele acaba conhecendo no primeiro conto, que é um conto bem interessante. Todos os três contos são bem interessantes. Esse primeiro conto é o Cavaleiro Andante, que a gente é apresentado ao Dunk, de forma meio trágica inicialmente, e mais à frente ao Egg, no qual nós estamos numa festa, num torneio, um torneio que está festejando, um grande senhor festejando uma situação lá, e promoveu esse torneio. Então esse torneio é onde acontece toda a trama da história, em que o Dunk acaba se envolvendo em coisas que são muito além daquilo que ele estava esperando ou tinha capacidade de realizar. E o que é bem interessante, trazendo para o RPG, que esse conto, ele mostra bem a questão do que é o torneio, aquelas festas todas que são feitas pelos senhores e tudo, que traz tanto a questão das competições, seja de justas, a luta entre cavaleiros, arcos, menestréis, aquela coisa toda, como também todo o ambiente ao redor desses festejos, desse esporte de rico, e também toda a questão política. Então você vai ver tanto a questão da dinâmica das competições, quanto a questão da política, por trás daquilo, os acontecimentos políticos, quando o povão, né? Como o povão encara isso, como eles se divertem com essa situação e como ganham dinheiro com isso. Então é um conto muito interessante, muito bem escrito. Ele prende demais. A escrita do George R. R. Martin, da maneira que ela seja feita, é uma escrita que te prende bastante, te coloca muito dentro da história. E principalmente quando você já conhece, já leu os livros da Guerra dos Tronos, da tema principal, e vai para cá. Porque ele acaba sendo uma história bem mais leve, né? Por ser focada em dois personagens, basicamente. E ele é bem envolvente, traz muito dentro da trama, né? Mas dentro dessa ótica, dentro do RPG, ele vai te servir muito para você estruturar essas aventuras e dar outra dinâmica a elas. Por exemplo, tem umas aventuras que... tem uma aventura, né? Do próprio RPG de O Mundo de Gelo e Fogo, né? A Guerra dos Tronos RPG, que a gente falou neste vídeo aqui. Que é Perigo no Porto do Rei, alguma coisa assim. Que ela trata também de uma festividade e tudo mais, uma situação assim. Que aí você pode incrementar bastante, ou você pode trazer essa aventura para a sua campanha de D&D ou de outro sistema, Pathfinder, enfim. Enfim, que você pode trazer essa temática para a sua campanha e utilizar essa ambientação de maneira que envolva os personagens em outras tramas. Tanto com a questão da política dos senhores, grandes senhores dos reinos. quanto a questão do povão, né? Da Mars, da Pleb, dos Piolento e Remelento. E também a questão do próprio envolvimento dos personagens em tramas, que eles não compreendem bem, né? E a parte das justas. Inclusive, tem até uma aventura que a gente fala... Tem um vídeo bem antigo que a gente fala sobre as aventuras do Dragon Age RPG. Que tem uma aventura que está nesse card aqui também. Que tem uma aventura que é justamente sobre esses festejos, né? Que usam os torneios como plano de fundo para uma trama. Então, também serve para você incrementar. É uma boa fonte de inspiração. Já o segundo conto, que também é bem legal. A espada juramentada, ele já aborda uma outra situação. Normalmente, o cavaleiro está servindo a um senhor. No caso do Dunk, ele é um cavaleiro andante. Então, ele é mais ou menos como seriam os personagens de uma campanha de RPG. Então, eles vão cumprindo missões em determinados lugares. Em troca de dinheiro, de algum item, algum favor, coisa do tipo. O Dunk é mais ou menos nesse esquema. Então, por isso também que esse livro, esses contos, são muito interessantes para jogadores de RPG. Até porque, se você não sabia, o Jorge R. R. Martin jogava RPG também. Inclusive, aquela série de livros dele, o Wild Card, que são uma série de livros que trazem personagens super-heróis, super-heróicos. Tem um RPG que é o GURPS Wild Card também, que é inspirado nessa série. Então, fique sabendo. Tem muita coisa... Guerra dos Santos tem muita coisa com RPG. E esses livros são muito inspiradores para quem vai mestrar ou quem vai jogar. Principalmente esses daqui que eu estou comentando. Mas o Espada Juramentada, ele demonstra o seguinte. Como o Dunk, aquele cavaleiro andante, ele tem que pôr a sua espada a serviço de algum senhor. Para que ele possa ter dinheiro para se sustentar, basicamente. Adquirir equipamentos, enfim. Então, nesse conto, ele se coloca à disposição de um senhor que está sofrendo. Um senhor pequeno. Um senhor pequeno, pobre, com poucas terras, terras pequenas. E ele se coloca à disposição desse senhor para resolver um problema de conflito com o senhor vizinho, que também é um senhor pequeno. Então, o que a gente vai ver nesse conto é esse conflito entre dois senhores vizinhos, que são pobres, não têm grandes posses. E ele quebra um pouquinho a expectativa que a gente tem daquelas guerras enormes entre vários exércitos grandes, de senhores poderosos, ricos e tudo mais, que a gente vê em A Guerra dos Tronos, por exemplo. E durante a série toda, a série de TV, a gente vê isso e a gente vai ver também no House of Dragons, né? Na Casa do Dragão, que está no fogo e sangue e no mundo de gelo e fogo. Então, esse conto quebra bem essa expectativa. Ele mostra que há esse mundo dos conflitos grandes entre senhores, mas há um mundo pequeno em conflitos pequenos de pequenos senhores também. E é muito interessante esse conto porque ele traz esse conflito bem para perto. Porque o único, acho que o único cavaleiro mesmo, aliás, tem outros cavaleiros envolvidos, Andance também, mas desse senhor o único cavaleiro que está envolvido no conflito é o Dunk. Então, ele vai ter que liderar um monte de servos, um monte de gente que, sei lá, o fazendeiro, o cara do moinho, o oleiro, essas coisas assim, que não vivem de conflito, que estavam só vivendo sua vida lá, só porque estavam morando nessa terra do Senhor, tem que se pôr à disposição para morrer por ele, né? Por um pedaço de terra. É um conto muito interessante. E, por fim, nós temos Cavaleiro Misterioso, que é uma outra situação. Digamos que é um... eu não vou estender muito porque esse conto é muito interessante, é mais longo, né? É bem interessante, mas ele é legal porque ele coloca o Dunk numa conspiração que ele está muito... está sendo usado, basicamente. E é uma coisa que está muito acima do que ele entende e do que ele pode fazer. Então, assim, é algo bem interessante também para os jogadores. Os jogadores, muitas vezes, os personagens dos jogadores, muitas vezes, eles estão muito dentro... donos de si, dentro das tramas. Então, muitas vezes, você... o mestre acaba sendo conduzido pelo desejo do que os jogadores querem fazer. Tem certas situações que os jogadores pensam que têm uma certa liberdade, podem pensar que têm uma certa liberdade, mas eles estão sendo conduzidos por um interesse maior, né? Por exemplo, um NPC está dando as opções para os personagens dos jogadores agirem, né? Em troca de alguma situação. E eles acham que estão agindo por vontade própria quando, na verdade, não estão. E estão inseridos numa trama. E o que é interessante desse conto é porque o dunk é sempre colocado em posição de fazer escolhas difíceis. Escolhas difíceis que ele não as entende e não entende as consequências que elas podem trazer. Então, é algo que é interessante para o mestre utilizar esse pensamento de colocar sempre os jogadores para fazerem opções das quais eles não tenham conhecimento ou noção das consequências. Então, sempre coloca eles naquela situação contra a parede, o tempo todo, na aventura. Este é um conto que, praticamente, não tem combates. Primeiro, muitos combates. Frenético em combates. Muitas mortes. O segundo, já um pouco... bem menos, né? Mas, praticamente, não tem. Mas, fica sempre naquela iminência, naquela iminência. E algo que é muito interessante nos contos e no mundo é porque os personagens podem morrer facilmente. Ninguém é super-herói. Ninguém é super-herói na história. Ninguém é imortal. Ninguém tem aquela ficha de vigésimo nível de D&D que você tem milhares de pontos de vida. Então, aqui, por exemplo, um golpe que pegou em cheio, no local que não deveria, vai matar o personagem que é pauleirão. Super-herói da história que pode morrer com um golpe bem dado, ou uma flecha que foi lançada, uma queda de um cavalo, coisa do tipo. Então, assim, é muito interessante. Talvez, nem essa questão das opções que os personagens são colocados, opções dúbias, opções ambíguas, escolhas difíceis, não gerem consequência para vida ou morte dos personagens. Mas gerem consequências para o quão difícil a campanha vai se tornar e quanto de acesso existirão. Eu acredito que isso se aplicaria em sistemas que a letalidade do jogo, os personagens são mais frágeis, seria maior. Como, por exemplo, o DCC, o Dragon, espadas afiadas e feitas sinistros e até mesmo no Guerra dos Trãos RPG. Então, nesses sistemas, essas histórias aqui, eu acho que elas encaixam bem melhor. São histórias mais pé no chão do que aquelas outras que temos nos outros livros. Mas assim, não deixa de ser uma grande inspiração para quem quer montar uma aventura de RPG bem diferente, bem diferenciada e fora do comum de matar dragões e fazer coisas feitas grandiosas. Então, aqui, você pode adquirir, né, nos links que estão na descrição do vídeo, que você comprando por lá nos ajuda bastante. Tanto esse livro aqui, minha capa aqui é diferente, que é da Leia, capa dura. Ele é vendido também em versões que os contos são separados. Eu vi que tem uma versão ilustrada também, uma história em quadrinho, mas a capa atual é diferente. Essa minha aqui é capa dura, bem bacanuda, beleza? Então assim, espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil para vocês e a gente se vê na próxima. Valeu pessoal e até mais! Tchau, tchau!